O que fazer com o acúmulo de informações, técnicas e ferramentas na busca pelo autoconhecimento? Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que veja mais um episódio aqui do nosso podcast Vida Consciente. E continuando aí as perguntas, estou trazendo respostas para as perguntas de vocês, que eu abri uma caixinha de perguntas com as principais dificuldades de vocês sobre autoconhecimento. Estamos no terceiro podcast dessa série e hoje a gente vai conversar com esse acúmulo. Então muitas pessoas falaram que acumula muita informação, também não sabe ter constância nessa quantidade de técnicas e ferramentas, enfim, para o autoconhecimento. Em primeiro lugar, antes da gente adentrar isso, você está aqui pela primeira vez, seja super bem-vinda. Sou Roberta Zanatta, sou psicóloga e trabalho com assuntos para o nosso desenvolvimento, tanto na clínica, nos meus atendimentos, mas também nas redes sociais, Spotify, através do podcast, YouTube também através dos vídeos e Instagram, tá? Então se você quiser ir conhecendo o meu trabalho, sempre tem aqui o bloco de informações com todos os links aí para você me encontrar. Bom, continuando, então, autoconhecimento não é... O foco do autoconhecimento, o objetivo do autoconhecimento não é você acumular informações sobre você, né? E nem sair de uma forma desenfreada, fazendo muitos testes e técnicas e ferramentas, porque justamente esse excesso de informações não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te deixar perdido, né? Em meio a tanta coisa. É muito importante que você tenha um caderno, um bloco de notas para você ir anotando as percepções sobre você. Já falamos sobre isso várias vezes. E por quê? Porque para esse acúmulo de informações, para esse excesso de coisas que você começa a entender sobre você, pode ser organizado. Então quando a gente escreve ou quando a gente faz a terapia, que a gente começa a falar, a gente organiza todo esse conteúdo aí de uma forma que vai facilitar a nossa análise, a nossa compreensão, e até mesmo essa busca dentro de si. Então a primeira coisa, se você já está nesse caminho há um bom tempo, se você se engaja de verdade quando você faz um curso, você assiste um vídeo, uma palestra, lê um livro, e você de fato pega esse conteúdo e linka com você, realmente você já deve ter o certo conteúdo sobre isso. Então anota, anota tudo isso. E a partir disso, analisa por dois pontos, tá? O primeiro, escolha, são duas análises por aquilo que você vai fazer com todas essas informações. Então duas possibilidades de início depois de coletar essas informações. Em primeiro lugar, por onde você deseja começar a olhar um pouquinho mais para isso, se aprofundar um pouco mais para isso, ou, né, o que que hoje vai te ajudar mais? De repente você está passando por um conflito específico. Então já tendo coletado algumas coisas, algumas observações sobre a sua forma de se comportar e tudo mais, pode te ajudar a aprofundar. O autoconhecimento não é ação necessariamente, a gente não aprende sobre a gente para ir lá e mudar e transformar. Não é tão simples fazer uma mudança. Antes disso, vem a tomada de consciência. O fato das pessoas me falarem, eu posso, inclusive, não concordar. Mas essa é que é a questão do autoconhecimento. Antes de eu rechaçar, olhar para dentro. Será que realmente não existe isso dentro de mim? Então muito mais do que eu fazer alguma coisa, é eu olhar, eu investigar e aceitar e acolher. Então não é um processo fácil, né? Quem conhece aí a minha história sabe que eu já contei, né, que eu vinha de uma infância buscando ser sempre a boazinha, a boazinha, a boazinha. Então, como esse é um padrão que eu vivenciei por muito tempo e me pego ainda em muitas situações, tentando ser a boazinha, por mais que hoje eu já banque as consequências de não ser, né, mas eu ainda me pego porque existem comportamentos enraizados em nós, ou crenças enraizadas em nós, que a gente vai realmente se deparar, se confrontar durante toda a vida. Então o que acontece? Para quem tem esse padrão como o meu, a gente sente vergonha com muita facilidade. Porque se eu venho de toda uma construção de ser sempre boazinha, ser aceita, passar uma imagem bacana, agradar todo mundo, quando eu me deparo não agradando, né, quando alguém fala uma coisa dentro de mim que eu não gostaria de ter, eu sinto vergonha, porque eu não sou essa Roberta boazinha lá da infância, eu não sou uma Roberta idealizada no meus desejos, como eu gostaria de ser. Então cada vez que isso vem até mim, isso me dói. E esse é que é o problema, porque se a gente sente essas vergonhas, né, internalizadas, se a gente continua na nossa idealização de quem a gente é, a gente não se apropria de quem a gente de fato é, a gente fica na ideia de quem a gente acredita ser, ou de quem a gente gostaria de ser, mas de fato não aquilo que a gente é. Então, de que adianta tantas ferramentas, tantas técnicas, e acumular tanto conhecimento sobre si, se aquelas partes que de fato existem em você, mas que você está ainda negando, você não se apropria. Então, é um processo que não é fácil. Então, estou aqui trazendo como exemplo, é uma auto-revelação, como a gente chama na psicologia, para vocês compreenderem. Então, na minha relação hoje, eu me deparo com muitas partes minhas que não foram reveladas ainda em outras situações, porque com esse parceiro especificamente, essas partes se revelam. E quando eu falo para vocês que o autoconhecimento não tem fim, é exatamente isso. A gente se deparar com situações novas durante toda a vida, e por isso se deparar com partes nossas a vida inteira. Então, aquela frase, eu jamais faria isso, eu não sou essa pessoa, nunca no lugar daquela pessoa eu faria isso, a gente não tem como ter certeza. Porque existem partes dentro de si, especialmente na nossa sombra, que é aquilo que a gente mais rechaça e não quer ver, e especialmente esconde do mundo, esconde do outro, que existem e a gente sequer sabe que existem. E aí, quando a gente se depara com situações diferentes, isso vem à tona, mas como não veio até então, a primeira coisa que a gente faz é negar. Tem coisas que eu ainda nego. Só que lá no fundinho, eu sei, que se eu não parar para olhar, eu estou passando por um autoconhecimento raso, superficial, só que não é um processo fácil. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se a gente tem as nossas culpas, as nossas vergonhas, isso tudo faz parte da composição que nós somos. E por isso que é tão importante a gente não focar na quantidade de conteúdo que a gente tem sobre a gente. Nossa, sou muito evoluída no meu autoconhecimento. Você pode conhecer muita coisa sobre você, mas se você não sabe aquilo do teu dia a dia, o que faz de fato com que você tenha um mau resultado? O que faz de fato com que você tenha um bom resultado? Não é só o que você gosta de fazer, mas é o que de fato está acontecendo, está impedindo, está possibilitando que você trilhe caminhos que você busca para você, para construir uma vida significativa, para ter resultados significativos. Então, foque menos em ferramentas, foque menos em técnicas, e foque mais em aceitar que existem partes suas que podem sim estar muito latentes, porque ainda não aconteceu uma oportunidade de você se deparar. Aceite que existem partes também, que se o outro enxerga, é claro que a gente tem que lembrar que quando o outro fala de nós, ele está falando muito mais de si, sobre a gente. Agora, quando esse feedback começa a ser frequente, então, a gente precisa abrir o olhar, abrir o ouvido, trabalhar nossa humildade de olhar para dentro. Então, veja, você pode ter aí um trabalho enorme de autoconhecimento, mas existem pontos específicos que estão te impedindo de que adianta conhecer tanto sobre si, se as coisas mais importantes nesse momento que estão te levando para um rumo incerto, você ainda não se apropriou. Então, o autoconhecimento não é fazer tanta coisa com isso, mas é muito de aceitar que existem partes suas, por mais que você não gostaria que tivesse, trabalhar nessas suas vergonhas e está tudo bem, está tudo bem a gente olhar para dentro e se deparar com coisas que a gente não gostaria, porque isso existe na sombra de todos nós, todos nós, mas é justamente esse caminho de aceitação que aí a gente começa a conseguir transformar alguma coisa, enquanto a gente está negando, enquanto a gente está se impedindo ou enquanto a gente está nesse ideal do autoconhecimento que é conhecer muito sobre mim, anotar coisas sobre mim, fazer cursos e ler livros e tudo mais, estou na superficialidade, mas eu não me adentrei ainda. Então, escolha de tudo isso que você já sabe sobre você, o que você quer a partir de agora focar para de fato ser uma pessoa melhor, para de fato desenvolver mais a razão maior de você estar buscando autoconhecimento, por que você está nessa caminhada do autoconhecimento? É para saber mais sobre você, para quê? Para você se sentir melhor consigo? Para você funcionar melhor no mundo? Para você ter melhores resultados no trabalho? Para você se relacionar melhor com as pessoas? Qual é o teu objetivo? E a partir disso, você vai conseguir decidir o que fazer com todo esse conteúdo. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é parar. A cachorrinha está fazendo barulho aqui, tá, gente? Às vezes, tudo que você precisa fazer agora é pausar em tanta busca e usar o que você já tem a teu favor. E o primeiro passo para isso é a aceitação, ainda que dor. Então, é aquilo que eu sempre digo, né? Quando as pessoas me perguntam por que o autoconhecimento dói tanto. Porque a gente tem um ideal de quem a gente é e, na verdade, a gente nunca é exatamente aquilo que a gente imagina sobre a gente. E é por isso que as relações são tão importantes para o autoconhecimento. Já falei isso várias vezes para vocês. Porque, se não é através do outro, como é que eu me vejo? Se não é através do feedback do outro, da minha reação exagerada, intempestiva com o outro, na relação com o outro, como é que eu vou me ver? É muito fácil me isolar do mundo, eu viver sozinha, eu ir lá passar minha vida meditando no alto da montanha. Onde é que estão os desafios? É nas relações. É nas relações eu no trabalho, é nas relações com a família, é nas relações na faculdade. Então, use o que você já tem a teu favor, use tudo o que você já tem a teu favor no autoconhecimento. E mergulhe cada vez mais nisso. Então, se você achar interessante pausar um pouquinho de tanta busca, tanta busca, tanta busca, pega o que você já sabe e comece a estudar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais para você se sentir melhor com os resultados que você pode alcançar. Porque, quando eu falo que o autoconhecimento é o primeiro passo para a autoestima, é nesse sentido. A gente só consegue gostar de alguma coisa quando tem uma afinidade, quando tem uma admiração, quando tem resultados. Então, eu tenho que ter auto eficácia para eu gostar de mim. Se eu só tenho resultados ruins na vida, se tudo que eu me engajo não dá certo, eu entendo que eu não sou boa o suficiente. Não tem partes em mim que eu possa me orgulhar, que eu possa perceber, caramba, isso aqui fui eu quem fiz, eu consegui. Se a gente não tem auto eficácia, é difícil de fato da gente olhar para si com orgulho, com admiração, com valorização. Então, o autoconhecimento vai fazer esse papel. Vai fazer esse papel fundamental, tá? Então, cessa aí um pouco, talvez, dessa busca desenfreada por técnicas e acumular conteúdo, porque isso não é autoconhecimento. Isso aí é é uma ilusão daquilo que você está, de fato, estudando para o teu autoconhecimento. O autoconhecimento é mergulho interno, muito fundo, olhando para as suas fragilidades, olhando para a sua dor, saindo daquele ideal que você tem sobre você mesmo e se deparando de verdade com as suas sombras. Tenho uma amiga, falei esses dias isso para o meu parceiro, eu tenho uma amiga de muitos anos e uma vez ela me disse ninguém é tão bom assim de perto. Muito de perto, ninguém é tão bom assim. Então, pare aí, freia, freia tudo que você está absorvendo sobre você e comece, de fato, a olhar para tudo isso, se apropriar de todo esse conteúdo, porque você vai ver que muito provavelmente você já tem bastante coisa aí para começar a se sentir melhor consigo mesmo, com o outro, com o mundo, e é isso aí. Agradeço muito pela companhia de vocês em mais esse episódio e a gente se vê no próximo. Um beijo para vocês. Tchau.